O cara é um jogador profissional e ele tem que seguir a vida dele, ele precisa, ele depende daquilo ali. A única proposta que ele tinha foi do Vasco e ele optou por assinar. Eu só posso só respeitar a decisão dele. E também temos alguns parceiros aqui para falar para vocês. O primeiro é a BetSat, nossa parceira aqui do canal. Melhor site de apostas do Brasil e do mundo. As melhores odds, as melhores promoções estão na BetSat. O primeiro link na descrição está aqui embaixo. Eles estão com uma promoção especial. Olivinha, alguém pega a tua mão e pede para você abrir e te dá 15 prata na mão assim, à toa, sem se fazer nada? À toa? À toa, sem fazer nada. Gostaria muito, mas ninguém faz isso não. A BetSat está fazendo. Aí, ó. É, então, é o seguinte. Só serve novos cadastros. Você faz o seu cadastro, você não tem cadastro ainda. Vai fazer um cadastro lá, usa o cupom BRL15 e você vai ganhar 15 reais para usar como você quiser no site. Maravilha. Eu já posso começar a brincar com esses 15 já? Já, claro, claro, claro. E olha aí que beleza, oportunidades. Exatamente. Ninguém dá 15 reais de graça, só a BetSat. Isso fora as outras promoções, as melhores odds e tudo mais. Bom, meu irmão, vai lá. Só vai, depois me agradece aqui. O que o Olivinha acha do Marquinhos ter ido para o Vasco e ter se queimado com o torcedor? Cara... Só pergunta fácil do Laurente. Vocês estão... Pô, meu irmão Laurente está brincadeira. Bloquei ele aí, cara. Bloquei ele aí. Não, deixa. Quer me arrebentar, pô. Quer acabar comigo, pô. Bom. Mas, cara... Quer procurar e eu dou o recado aqui para o rapaziada? Não, não. Tranquilo. Sobre essa... A questão do Marquinhos, cara. O Marquinhos saiu do Flamengo. Saiu direto para o São Paulo. Passou duas temporadas no São Paulo. Aí saiu do São Paulo, ele tinha assinado com o time do Uruguai. Ficou lá um mês. Não curtiu lá do Uruguai. Pediu para sair, pediu para vir embora. E ele queria ficar mais próximo da esposa dele. Que morava aqui no Rio. Quando ele foi para o São Paulo, ele não estava junto da esposa. A esposa continuou aqui no Rio e ele ficava... E ela... Ou ele ficava naquela ponte aérea ali, né? Vindo e vindo. Aí ele voltou do Uruguai e estava sem time. E ele queria ficar aqui no Rio. Aí tentou se encaixar no Flamengo de volta. Não deu certo. Sobrou Botafogo e sobrou Vasco. As opções que ele tinha aqui no Rio. Sim. Ele tentou o Botafogo. Pelo que saiu, os rumores que estavam saindo. Tentou o Botafogo. Botafogo não tinha condição financeira para contratar ele. Sobrou o Vasco. Que originalmente não tinha o plano de contratar o Marquinhos. A equipe do Vasco estava fechada já. Sim. Antes de chegar o Marquinhos. O Marquinhos chegou já no meio da... Acho que a temporada já tinha começado. Já o Marquinhos chegou. Aí o Vasco fez um esforço e a única proposta que o Marquinhos teve, real, foi a proposta do Vasco. Ou seja, o cara é um jogador profissional e ele tem que seguir a vida dele. Ele precisa, ele depende daquilo ali. Sim. A única proposta que ele tinha foi do Vasco. Ele optou por assinar. Eu só posso só respeitar a decisão dele. Sei que ele é um jogador profissional. Sei que ele foi para o Vasco. Por falta de opção. Você não quer falar. Você não quer falar. Eu vou por falta de opção. Por falta de opção, exatamente. Só posso respeitar. Eu não vejo nada de errado nisso aí. Mas é claro. É mais para o torcedor. O torcedor, logicamente, fica puto. Fica realmente. Porque o Marquinhos é o ídolo do clube. Passou nove temporadas lá e ganhou um monte de coisa. Um monte. Inclusive, ganhou um Mundial. Sim. Só que, realmente, assinou com o Vasco lá. O torcedor já ficou puto e, meu irmão, começou a descascar para cima dele. A gente foi jogar contra ele lá. A torcida botou a faixa dele de cabeça para baixo. Mercenário, sei lá. Eu falei, meu irmão... Mercenário, cara. Não tinha nem proposta do Flamengo. Eu falei, meu irmão, se vira aí com ele aí. Você que quis assinar aí. É por isso que eu... Não estou falando para ninguém ser igual a eu. Mas eu não escutava a proposta dos outros. Eu não queria nem saber. Acabava a temporada do Flamengo e falava com o meu agente. Renova com o Flamengo. Ah, o clube tal quer você. Não interessa. Eu não quero saber. Eu quero que você renove com o Flamengo e acabou. Eu não quero sair daqui nunca. O meu pensamento é esse. Então, ninguém precisa pensar como eu. Sim, sim, sim. De repente, não. Ou não. De repente, eu até deixei... De repente, não. Deixei de ganhar mais dinheiro em outros lugares. Mas eu não sei se eu seria tão feliz quanto eu fui. E para mim, a minha felicidade é o que mais importa. Sem dúvida. Então, cara... Eu sempre pensei dessa forma. E aí eu falava para o meu agente. Não... Nem interessa. Eu não quero saber de outras equipes. Quero saber do Flamengo. Renova com o Flamengo. E foi assim desde 2012. Caramba, que maneiro. Foram 12 anos consecutivos, renovando temporada por temporada com o Flamengo. E eu acho que eu fiz a decisão mais certa da minha vida. Pô, sem dúvida, cara. Assim, pelo menos, olhando pelo lado do torcedor, realmente, não tem... Sei lá, eu não consigo ver você. Por mais que você não tenha... Você tenha vestido outras camisas antes de vir para o Flamengo, mas não consigo ver você com outra camisa. Isso porque eu fui obrigado. Pô, como assim? Agora vai contar. A primeira vez que eu saí do Flamengo foi na temporada 2003 e 2004. Eu cheguei no Flamengo em 98 e fui até... Aí me profissionalizei. Em 2001 eu comecei a fazer parte da equipe, fazendo os treinamentos. E em 2002 eu comecei a entrar nos jogos, realmente. Fazer parte efetiva da equipe, em 2002. Aí eu joguei até 2004. 2004 eu saí do Flamengo porque o time acabou. E aí eu tinha que seguir a minha vida. Claro. E aí o Flamengo acabou o time durante seis meses. Porque em 2004 a gente tinha conquistado a vaga... A gente foi vice-campeão brasileiro, que até então foi o maior... Tinha sido a melhor colocação da história do Flamengo em campeonato brasileiro. E a gente conseguiu a vaga para a Liga Sul-Americana. Na época não tinha a Champions, não tinha Liga das Américas. A Sul-Americana era o maior campeonato que poderia jogar. Sim. E aí o Flamengo acabou, porque não tinha mais dinheiro, não tinha patrocínio. Era a época de vacas magras lá. E aí eu fui para o Corinthians. Aí nessa primeira fase, a minha primeira passagem, eu saí porque eu fui obrigado. Porque eu não queria sair. Aí eu passei no Corinthians. Do Corinthians eu fui para o Telemar. E aí do Telemar eu volto para o Flamengo, em 2006, 2007. Em 2006, 2007. Fui destaque da equipe. Fui um dos mais eficientes do campeonato brasileiro. Só que a gente terminou em sétimo. E foi eliminado logo no primeiro play-off. E aí o que aconteceu? Aí eu falei, porra, beleza, vou renovar meu contrato. Porque eu fiz uma temporada individualmente boa. Vou renovar meu contrato aqui no Flamengo, maravilhoso e tal. A diretoria foi e falou, para você, eu tenho menos 30% na renovação de contrato. Ou para o destaque, menos 30%. Porra, meu irmão, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu aqui, né? Porque eu fui destaque do time. Teoricamente era para eu ter renovado. Menos 30% para você. Ou seja, mais uma vez eu fui obrigado a sair para seguir a minha vida. Sim. Beleza. Aí eu passei 4, 5 anos longe do Flamengo. Aí eu voltei em 2012. E aí em 2012 até 2024. Mas foi assim. Eu saí do Flamengo não porque eu quis, mas porque eu fui obrigado. Sim, entendi. Entendeu? É, bom. Que bom que voltou. Graças a Deus. Que bom que voltou. O mesmo diretor que me mandou embora em 2007, que me fez essa proposta, foi o mesmo que me trouxe em 2012. O Guima? O Guima? Não, não. Foi o Arnaldo. Ah, tá. O Arnaldo hoje é agente, né? Ele virou agente. Está como agente. É. Eu vejo de vez em quando ele postar. É. Eu conheço a galera toda lá. Aí eu falei, cara, você cometeu um erro em 2007, mas você teve tempo de se redimir. De se redimir e me colocou na minha casa em 2012 novamente e aí aconteceu o que aconteceu. E corrigiu ele, né? Exatamente. Fala pra ele, eu brinco com ele assim. Essa sua identificação, cara, ela é muito difícil hoje em dia. No basquete talvez seja menos porque o basquete, assim, você ainda tem, ainda está, o basquete brasileiro, o basquete de clubes brasileiro, embora o NBB tenha evoluído demais, ainda está muito naquela época. Parece um pouco a administração, digamos assim, parece um pouco ali o futebol dos anos 80, onde a galera ficava mais tempo nos clubes e tal, enfim. Mas mesmo assim, cara, você teve propostas e nem escutou e deixou de ganhar dinheiro. E isso é mais uma prova de que realmente você é o nosso Zico ou o nosso, como o Laurentiis fala, você é o nosso Rondinelli. Enfim, vão sempre botar um apelido pra você. Até que venha o próximo Olivinha do Flamengo. Você agora é o Olivinha de agora, né? É, sim, sim. Vai ser assim. E ele falou aqui o seguinte, é, cadê que ele falou? Essa história do Marquinhos lembra a história do Léo Moura, que saiu do Flamengo se aposentando e teve problema, quis voltar pro Flamengo, não conseguiu, acabou se alocando no Vasco. Pô, eu fui na despedida do Léo Moura, pô. É, eu não fui. Eu tava lá, eu não fui. Eu tava lá, caralho. Eu trabalhei, já tava trabalhando com o Léo Moura nessa época, não fui, eu tava em Londres, cara. É. No jogo, né, de despedida, que foi até um amistoso internacional. Eu fui lá no Maracanã. Engraçado, tem uma história engraçada disso, que eu trabalhava também com Dentinho, né? Esse jogo foi um jogo oficial, assim, um amistoso oficial do Flamengo, mas foi bancado. Tipo, bancado assim, foi um evento que foi bancado por outras pessoas. Um deles foi o Dentinho, que jogava no Corinthians. Sério? E eu lembro que ele me ligou e falou, ô Cota, será que vale a pena investir nesse jogo e tal, não sei o que, investir no evento, né? Eu falei, pô, claro que vale. Você diz de retorno financeiro? É, pô, será que vale e tal? Eu falei, vale, pô, vai lotar o jogo. E lotou, né? Então, acho que ele ficou feliz quando eu ver o conselho. Deu um retorno bom. Eu acho que sim, porque tava entupido o jogo. E foi bem. A gente tem aqui o curso do PT Jordan, que é o YouTube sem aparecer. Pra quem quer ou não aparecer, no caso, enfim. Porque tem gente que não gosta de aparecer, mas esse curso serve pra todo mundo. E, assim, o Peter, só um dos canais dele tem 13 milhões e cacetadas de inscritos, que é o Einerd. Você deve conhecer o Einerd. Sim. Então, e ele tem outros 50 canais com milhões e milhões de inscritos. Então, vale a pena. Se tem um cara que ensina legal, é ele. A gente, quando a gente fez, a gente tinha 42 mil inscritos. Hoje, estamos chegando em 221. Utilizando muitas das técnicas dele. Ajuda bastante. Pois é, pois é. Mas aí, você pode falar isso aí. Sim, então, eu sou prova viva disso. Exatamente. E vocês têm 7 dias pra pedir o dinheiro de volta, caso vocês não se agradem com o curso. E o terceiro link na descrição, camisa original do Flamengo. Original, oficial, no Mercado Livre, mais barato do que na tailandesa. Você sabe que a tailandesa faz camisa pirata, né? Sim. Mas no Mercado Livre você encontra mais barato e oficial. É mesmo? É. Uma outra oportunidade aí. Outra oportunidade. Que isso. Sei que vai ter muito rubro negro aqui. Então, clica lá e já compra. Se você não quiser comprar a camisa do Flamengo, quiser comprar qualquer outra coisa, se você comprar através desse link no Mercado Livre, você também apoia o nosso canal aqui, tá?